Gente, nós já passamos pelo raio-x e agora nós estamos indo até o nosso portão de embarque. E aí, Vira Luísa? Gente, passou, chorei, fui de saudade, que foi o psicólogo e falou que é pra gente chorar, sabe, quando ia à vontade. E agora já não estão mais chorando, estamos muito felizes. Bom, e agora estamos indo nessa aventura... Nervosas, hein? Mas vai ser muito legal. Gente, estou ansiosa, meu Deus. A gente só chega amanhã. É, a gente só vai chegar amanhã. Isso a gente não fala. Como vocês estão fazendo no Brasil? Mas tá tudo bem. A gente vai dormir um pouco lá em São Paulo. Gente, chegamos em São Paulo. Nosso primeiro destino. E agora a gente vai almoçar. É um destino porque a gente já está aqui um bom tempo. Eu não sei se esse vlog... Se essa parte está saindo no vlog e a gente se despedindo. Ou no vlog a gente indo até o nosso local. De destino final. Mas vamos lá, gente. Acompanhem juntinho. A gente está procurando aqui um restaurante. Qual o nome dele? Olive Garden. Eu nunca fui nele. Não sei como é. Mas a Maria Luiza quer ir. Então a gente vai tentar ir nele. Chegamos no restaurante. E assim, nunca vim aqui. Não sei nada que tem aqui no cardápio. Vamos ver. É uma cozinha italiana. Eu achava que aqui era aqueles restaurantes de coita fitness. Ah, entendi. Só salada aqui. Eu confundi com balada mix. Não. Você acha que eu ia te trazer para o restaurante fitness, Carol, agora? Na nossa viagem de férias. De férias? Não diz tudo, gente. Porque a gente vai acordar cedo todos os dias. Bom, vamos lá decidir o que eu vou comer. Gente... Ai, eu vou pensar que eu quero no chão. Ai! Gente, olha esse macarrão. A Tia Lini falou que os pratos daqui são bem grandes. E é o quê? A salada é a vontade? É isso? Eles trazem salada. E aí, a gente divide um prato e come a salada. Nossa, a saladinha chegou. E está bem gostosa, gente. A Maria Luiza botou meu prato. Ai, olha como ela é. Ela colocou 80 kg de cebola no meu. E o dela. Ela não botou uma cebola. E esse pãozinho aqui é bem gostoso. E a nossa soda de morango também. Delícia. O macarrão chegou e eu não gravei. Eu digo assim... Mas, gente, olha. É o macarrão e eu estou muito cheia já. Eu comi muita salada. O prato é muito grande. Eu não estou aguentando comer macos. E, tipo assim, é muito gostoso. Mas, olha o que a minha soda. Ainda falta muito. Gente, a Maria Luiza disse que quando as nossas mães... Quando a gente se despediu, as nossas mães começaram a chorar. Só que eu recebi uma informação. Sabe o que a sua mãe fez? O quê? A minha mãe perguntou pra ela e falou assim... E agora? E o que a gente vai fazer? Aí ela falou assim... Vamos nos divertir. Porque finalmente estamos sem filhas. Tipo... Mãe, eu não vou mais voltar pra casa, tá? Se você acha que é uma louca, esquece essa ideia, tá? Não. Não volta. Agora com medo de berreter sou eu. Vamos no nosso primeiro hotel. No nosso destino. Gente, a surpresa é que a gente vai passar intercâmbio aqui em São Paulo pra aprender o sotaque. Vai, Maria Luiza. Como é que a Paulista fala? Assim, eu vim aqui em São Paulo pra falar o sotaque. Não. Ela tá fazendo sotaque de roça, gente. Nós viemos aqui nesse hotel pra descansar um pouco. A gente vai no caixa do quarto, né? É. Se a gente encontrar o quarto vai ser... Ihuuu! E a gente vai passar tipo... Seis horas aqui. Duas camas, eu não vou ter que deitar com você. Nossa! Qual o problema de deitar um amigo? Fazer o tour do nosso quarto. Nossa, olha onde a pia. É, lógico. Claro, né? Liga-se-á, pelo amor do senhor! Pode passar de mais gelado. Estão gelando o quarto. Já tá. E aí, gente? Vamos olhar aqui. Onde eu vou tomar meu banho. Hummm. O shampoo e o condicionador é junto. Tipo, é shampoo e condicionador. Tipo assim. Tá lá pensando, ah, vou lavar o cabelo. Mas eu vou lavar o cabelo mesmo assim. Se ele ficar ruim. Cara, uma vez um dia eu esqueci de comprar shampoo e condicionador, né? Na verdade eu deixei pra comprar no lugar. E aí a gente ia ficar lá tipo 3 dias só. Ai, eu lavei. Tipo, só tinha shampoo e hidratante. Não tinha condicionador. Eu lavei o cabelo com shampoo e hidratante. E meu cabelo ficou melhor do que quando eu lavo com shampoo caro. Mas tipo assim. Hidratante? Hidratante de corpo. Você passou hidratante de corpo no cabelo? Passei. Era shampoo e nada ou shampoo hidratante. Eu passei o shampoo hidratante. Gente, meu cabelo ficou muito bom, eu juro. E por que você não continua passando então? Eu uso outros... Eu fiquei uns 3 dias que eu fiquei lá lavando com shampoo e hidratante. Enei meu banho. Agora vou deitar e tentar descansar. Olha, a Luiza tá tomando banho dela. Eu lavei meu cabelo. Aí tipo assim, eu dei uma secada. Eu acho que eu não vou secar ele inteiro, sabe? Tipo, ele tá meio úmido ainda. Mas... Tô cansada. Ai... Eu vou dormir aqui. E... Oito horas a gente tem que sair. Então a gente deve tipo, acordar umas seis e meia, sete horas. Não sei. Que oito horas a gente marcou do trânsito sair daqui. Gente, muitas horas se passaram. Já estamos saindo do nosso quarto. Voltando pro aeroporto. Então, vamos lá. E assim, eu vou ser super sincera com vocês. Eu tô muito nervosa. Eu não consegui dormir direito. Eu dormi tipo, uma horinha. A Maria Luiza dormiu mais. Eu chego a estar meio tremendo, gente. Eu tô muito nervosa. E... Eu sempre fico muito nervosa assim, nessas viagens. Então... Eu sei que quando eu chegar lá vai passar. Mais saída. Ele tá nervoso. Nós já estamos no transfer. Indo pro aeroporto. Ai, tá ficando com mais nervosa ainda. Mais uma vez no aeroporto. Gente... Minhas olheiras dizem o quanto estou cansada. Agora nós vamos pegar o nosso voo mais longo de dez horas. Preparada? Não. Nem um pouquinho. Tô. Agora a gente vai... Passar pelo RACI. Vai passar pela Polícia Federal. É Polícia Federal aqui? É. É. Ui. Isso eu não vou gravar pra vocês, né? Até porque não pode. Gente, nós já chegamos no aeroporto. Já estamos perto do nosso portão de embarque. Mas como faltam... Faltam quantas horas pro nosso voo? Uma hora e meia. Uma hora e meia. E aí a gente veio aqui na sala VIP pra comer alguma coisa. Eu tô com um... Arroz, carne e brócolis. Mas eu acho que vou pedir mais alguma coisa. Tem um medo ali. Um cardápio que eu vou escanear. E ver o que eu vou pedir. Ai, Maria Luiza, mostra aqui como é que é. Tem um aplicativo. Aí você coloca o que você quiser. Ela tá pedindo riscas de carne com batatas de maio. Tem criança. E eu. Aí só escanear o códigozinho aqui. Mas eu já tô comendo, gente. Porque eu peguei o que tem ali. Olha a comidinha. Que saudável ela. Brócolisinho. E eu no açaí, né, gente? Comemos bastante na nossa querida sala VIP. Gente, melhor coisa já inventada. Comi açaí, comi carne, comi arroz. Comi até coxinha. Comi arroz e limão. É, Maria Luiza comeu dois negocinhos de bolso de limão. E a comida tava bem gostosa, gente. E olha que comida, assim, de aeroporto, avião, não costuma ser boa, não. Só se você for de executivo. Coisa que a gente não vai. A gente não vai. A gente vai de econômica mesmo. Mas tudo bem. Nós já estamos aqui em frente ao nosso portão. Que a nossa primeira conexão vai ser em Madrid. E aí... Vambora, gente. Agora está batendo nervosismo. Novamente. É assim. Eu fico tranquila. Amamos. Eu fico tranquila. Aí do nada eu fico muito nervosa. Aí do nada eu fico tranquila. Do nada eu fico muito nervosa. E aí a Maria Luiza sabe que tem certas coisas que eu dou uma travada. Aí a Maria Luiza não pode ficar nervosa. O momento que chega no país eu travo. E aí eu estou assim, você não fica nervosa. Eu estou confiando em você. Partiu. Chegamos no avião. Gente, olha o tamanho. É muito grande, né? Eu fico chocada toda vez. Dessa vez estamos separadas, ó. O corredor nos separa. E aqui ainda não tem ninguém, gente. Vamos lá. Finalmente em solo europeu. E aí, Maria Luiza? Como você está se sentindo? Gente, olha aqui. Me julgam quando eu falo que eu fui na Alemanha porque eu só pisei no aeroporto. Agora, se te perguntarem se você já foi a Madrid. Com certeza estou aqui agora. Viu, gente? Essa é... Sério, eu preciso tirar minha maquiagem. A gente vai parar pra sentar assim. Aí eu vou tirar minha maquiagem. O voo foi até que tranquilo. Mas ele teve três turbulências. Algumas. Acabei de estar lá dormindo e não viu as outras. Ah, eu só vi três. Então na minha cabeça foram só três. Enfim. Mas foi tranquilo. A gente não precisou passar de imigração agora. E agora a gente está procurando nosso próximo portão. E eu coloquei essa blusinha aqui, gente. Porque lá fora está muito frio. Mas é que está quente. Então eu não sei. E tipo, se eu for no banheiro eu vou tirar. Porque eu coloquei... Eu estou com essa por cima da que eu estava. Porque eu fiquei com preguiça que o banheiro estava cheio. Agora nós estamos aqui esperando o tempo passar. Gente, eu estou muito cansada. Tem quantas horas que a gente sai do Brasil? Mais de 24 horas. Enfim, gente. No avião eu não consegui gravar muito para vocês. Na verdade eu acho que eu não gravei quase nada. Você dormiu? Eu dormi. Eu gravei umas cenas em pé. Só que assim, eu não fiz falando. Porque do meu lado tinha um pessoal que eu não conhecia, gente. E eles falam português. Aí eu admito que eu fiquei com vergonha. Porque eu e Maria Luiza a gente ficou meio afastada, como vocês viram aí. Mas enfim. Gente, eu estou muito cansada. Assim que a gente chegar, eu vou tomar um banho e eu vou capotar. Eu não quero saber o dia de amanhã. Diga seus relatos de uma pessoa que escolheu o voo o mais longo possível. Gente, morrendo. Estou cuidando do voo. Gente, não foi que eu escolhi esse voo, entendeu? Foi o meu bolso que escolheu. Ah, sim. Eu ia falar, ué. Mas gente, é uma experiência, entendeu? A volta vai ser rápida. Quando eu pegar essa escala grande, só vai ter uma conexão. Faz só as três horinhas só. E aí depois é direto. A volta falta tanto pra tu estar pensando na volta já. Gente, ela está tão cansada que ela já está pensando na volta. Aí eu espero que a gente tenha que sair pra resolver alguma coisa hoje. Não. Acho que se eu chegar com fome, não tiver nada pra comer. Eu durmo com fome. Porque acho que eu também. Finalmente estamos indo pegar nosso último avião. Dessa 24 horas de viagem. Mais de 24 horas de viagem. Gente, compara nossa cara no início do vlog pra agora. Eu tô só um pouco. E a gente tá aqui. A gente chega e dorme e finge que fome não existe. Ou vai atrás de alguém pra comer alguma coisa? Não sei, gente. Eu tô, mas a gente finge que fome não existe. Oficialmente chegamos! Gente, passamos pela imigração. Pegamos nossas malas. Que a Mara Luísa tava com medo de ter sido extraviada. Gente, era o meu maior medo, né? Gente, ela tava assim, olha aqui. Se a nossa bala for extraviada eu choro muito. Eu não sei o que eu faço, mas não. Nossas malas estão aqui. E assim, a gente passa pela imigração sempre muito nervosa. Eu me sinto igual uma pamonha, gente. Porque tá tudo certo, mas eu fico nervosa. E aí ele perguntou o que a gente veio fazer e onde a gente ia ficar. Ai, ai. Agora a gente tem que descobrir como faz pra chegar em casa. Conseguimos pegar o nosso trem. Maria Luísa tá aqui na frente. E aí nós vamos até a London Bridge. E depois a gente deve pegar um outro até a nossa residência. Gente, assim, eu acho que o meu cansaço era de nervosismo também, sabe? Só que... Eita! Que boa! Só que agora que a gente meio que já tá aqui, eu não tô mais tão cansada, sabe? Rá! Sobrevivemos! Quantas horas? Muitas! Muitas e muitas horas de aeroporto. É... Avião. Que mais que a gente pegou? Trem. Hotel. Transfer. Sobrevivemos, gente. Nós já chegamos aqui na nossa residência. Eu provavelmente depois vou fazer um... Um tour. Não sei. Mais detalhado. Vou arrumar minhas coisas. Só que agora a gente vai tomar um banho e vai dormir porque estamos cansadas. E amanhã a gente quer acordar cedo pra conhecer a cidade e a gente se localizar, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu nem falei aonde. Então peraí, gente. Eu não vou finalizar esse vídeo agora. Amanhã eu finalizo. Agora sim eu posso dizer pra vocês onde nós estamos. Londres! Nossa, isso acaba. Meu Londres saiu muito ruim. Vai de novo. Vai esse mesmo. Vai esse mesmo. Onde nós estamos? Londres! Gente, nós saímos da casa, do apartamento, né? Do prédio. Do nosso dormitório. Do nosso dormitório. Onze e pouca. Porque nós estamos indo tomar café. Estamos mortas de fome. E nós vamos comprar um casaco também. E a Maria Luiza vai comprar uma bolsa hoje. Enfim. Nosso primeiro dia aqui em Londres do nosso intercâmbio. Hoje também a gente vai lá na escola. Porque vai ter uma... Meio que uma apresentação assim. É tipo de bem-vindos, sabe? E aí a gente vai lá. Olha, gente, a ruazinha aqui. Ai, que bonitinho. Tá se sentindo num filme? Eu estou num filme, tá? Calma aí. E assim, eu vou ser sincera pra vocês. Ontem a Maria Luiza deu uma surtada. Conta. Gente, ontem eu falei que eu quero ir embora. Não tô aguentando. Cheguei lá e fui embora. E aí eu vi que, tipo assim, realmente a gente tem que fazer as coisas, né? Que não tem valor e não sai. Ela deu uma surtada então. Que a gente vai ter que ir no mercado. Vai ter que cozinhar. É, quero ir embora. E aí ela ligou pra Chaline e começou a chorar. Mas e agora? Você tá bem? Não quero voltar pra ela. Perdemos o ônibus. A gente não sabe onde a gente tá. Ele saiu, ele passou. Olha, aquele ali é o 153. Liverpool Street. Qual é o que a gente precisa? É, gente. Que ódio. Que ódio. Deu tudo certo. Gente, ele chegou na hora que a gente chegou. A gente teve que dar uma corridinha ainda. E agora a gente vai até... Qual é a parada? Sabe ler? Deixa eu ler. Great Tishfield Street, Oxford Circle. Estação. Chegamos onde queríamos. Nessa cafeteria. Olha, gente. Pegamos dois ônibus, andamos. Mas chegamos. Nosso caputino. Olha que bonitinho, gente. Tem um coração. O da Maria Luiza também. E a gente pediu uma água também. Nossa, 7 libras. Que? Nossa, água de 7 libras. A gente pediu no salinho preço. E deu nisso. Gente, as mesas estão muito juntas. Tipo assim, parecia que a pessoa estava conversando com a gente. A pessoa do lado. O café é bem bonito aqui. E a gente comeu... Eu nem mostrei o que a gente comeu. Eu só mostrei o caputino. É porque é o nosso primeiro dia. A gente ainda está se acostumando. Agora... Na verdade, a gente estava morrendo de fome. É, porque a gente não comeu desde ontem. Gente, eu não sei se a gente acabou de sair de um lugar quentinho. Mas agora eu não estou sentindo frio. Eu também não estou sentindo frio, não. Vou até guardar essa nuvem aqui. É que assim, a gente já está acostumada. Já somos britânicas. A gente nem botou o meu endereço, né? A gente está só andando. Como se a gente já soubesse para o caminho. Estamos comprando uma bolsa para a Maria Luiza agora. A gente está muito feliz. Era a bolsa... Estamos não. Ela está comprando. Eu não vou comprar nada. A Tita que vai pagar. Na verdade, ela está comprando esse modelo. Mas a Carol me convenceu a comprar aquele modelo mais vizinho. Olha, gente. Que chique, ó. Saindo da loja com a bolsinha. Gente, muito doido. Porque a menina falou inglês, espanhol e português para a gente. E português para a gente. Eu estou toda a língua. E aí ela falava espanhol, a Maria Luiza respondeu em inglês. E do nada ela falou, obrigada. Obrigada, ó. Então tudo bem. E aí, feliz com a sua companhia? Muito. Agora eu posso fazer qualquer coisa porque era tudo que eu queria. Nós chegamos na The North Face. Só que eu não mostrei lá dentro, gente. Por quê? Eu falo para vocês que eu atraio pessoas. Toda loja vazia que eu entro, ela enche. Gente, é verdade. A gente entrou no café, estava vazio. Tipo, todas as mesas vazias praticamente. Tinha umas 3, 4 mesas cheias. A gente entrou, a Carol sentou, não deu 1 minuto. A loja começou a encher o café. A gente entrou na The North Face vazia. Só tinha uma pessoa. Quando eu virei para experimentar o casaco, estava cheia a loja. Gente, sério. E aconteceu isso na Longchamp também. Só tinha gente na loja. Depois do nada começou a aparecer um monte de gente. Apareceu mais ou menos 5 pessoas. E eu falo, as pessoas acham que eu estou zoando, gente. Não é brincadeira. Eu atraio pessoas. Eu estou muito convosco de alugar. Foi onde eu caí. A gente veio agora na parte de cima. Gente, não dá para gravar entrando porque... O meu cartão acabou de ir lá. O meu cartão acabou de ir lá. A gente perdeu. Ele não parou, Carol. Ele não parou. A gente perdeu o ponto. Ele está parando. Não, ele não está parando. Ele não está parando. A gente está parando de ti, gente. A gente atravessou a ponte. A gente está indo ao outro lado. Agora a gente atravessou a ponte. A gente está aqui por muito longe do nosso destino. Agora vamos ver o que eu vou fazer. Olha. Primeiro perrengue. Meu Deus, o que ele está fazendo? Estamos na loja. A Maria Luiza gostou desse aqui. Só que, gente, ele está 409 libras. Tipo assim, está muito caro. O que eu gostei é um nesse pelinho aqui. Mas também não vou levar, não. Porque assim, eu não amei. Esse aqui até que está bonito, hein? É na farmácia. Já encontramos produtos famosos. Eu não sabia que tinha Elf na farmácia. Não. Eu queria alguma coisa da Elf, mas eu não sei. A embalagem é decadência. Isso aqui não é minha cor, não. Será que essa cor aqui é minha? Sei lá. Gente, a Maria Luiza está na oitava compra dela já. E eu não comprei nada. Eu não gastei uma libra em comprinhas hoje, tá? Oh, tango teas. Eu não vejo diferença nenhuma. Olha, produtinhos de cabelo. Eu vou economizar, mas se eu não tivesse adoidada... Ah, é. Vou economizar, gente. Ela gastou 200 libras numa bolsa. Não, mas eu já tinha vindo pra comprar ela. Quanto que você gastou na Kiko? Eu gastei 15 libras. Na Kiko. E vou gastar 13 aqui. E eu, ó, sigo intacta. Mãe, essa é pra você. Paga. Pode pagar pra mim. Pra mim. Quem cobrou água? Uma água. Porque a gente passou... Deu três de pouco tudo. E só o negócio era 15. Ai, olha isso, gente. O negócio era 15. E aí... A gente ganhou desconto de três libras. Só pra ver dentro de mim. Eu nem queria, gente. Eu nem falei esse bolinho. Mas eu quero ver como vai sair aqui. Thank you. Uau. Olha a água que a gente comprou. Minha mãe que é viciada nessa água. Eu vou mandar pra ela e vou falar que eu vou dar de presente essa água pra ela. Olha esse parque aqui. Coisa mais bonitinha, gente. Maria Luísa. Maria Luísa. Um esquilo. Maria Luísa. Que fofo. Olha, gente. Que bonitinho. Ele pulando. A Maria Luísa ainda tá indignada que ela não comprou The North Face que ela tanto queria. Mas, gente, eu não pagaria 400 libras nunca. Não pago num casaco. Nunca. Não pago num casaco. Eu, hein. Aqui tá mais frio de onde a gente tava. Gente, ontem com a gente ficou tipo assim, não, é um casaco pra vida. É um casaco pra vida. Gente, ontem era pra gente estar dormindo cedo. Só que a gente ficou até meia-noite tagarelando. Enfim, agora a gente vai atravessar esse parque pra ir até o Buckingham Palace. Olha, gente, é bem bonito aqui. Tem um pessoal aqui super cool, fazendo corrida. Tem um carinha ali lendo um livro. Mas, assim, gente, tá muito frio. Pode ficar sentada ali lendo um livro de boa. Esse povo sem casa não pode ler um livro. Tá, eu sei, gente. É legal o parque. É bonito, mas... No calor, né? No calor não. Tipo, primavera ou outono. Aqui no inverno, se não dá pra ler um livro. Gente... Mas, assim, agora sendo sincera sobre o frio. Eu tava esperando o pior. Em poucos momentos eu tô, tipo, sentindo frio. É, até antes, tipo, nos outros lugares que a gente estava. É... Tava mais... Tranquilo. Eu acho que é aqui porque tem muita árvore. É muito verde. Chegamos, gente. Em frente, o Buckingham Palace. Eu tô emocionada porque eu liguei pra minha mãe. E aí... Eu lembrei quando a gente veio aqui. E, gente... Tô muito feliz. Agora, eu quero ir também pra lá. Que foi um lugar que, gente, meu pai ficou enchendo o saco pra gente ir. Eu fui reclamando. Eu quero tirar foto quando ele tirou lá. Enfim... Olha como eu tô emocionada. Chegou a foto. E a Maria Luiza tá assim, será que era muito caro? Mas eu tenho medo de cair num golpe. Ele virar pra gente e falar assim, 10 libras. É, e ele fala assim, é mil mil e a Bresa tá com a toca. Olha essa pessoa carregando baguete. Grava, grava, grava. Olha. Ali atrás. Que legal. Não, não assim. Vamos lá, Maria Luiza. Tocar nesse portão. Me quer? Come on. Ovo, gente. Tudo no portão. Gente. Vai, 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 Maria Luiza. Pronto. Agora, nós vamos lá pro outro lado. Na verdade, antes eu tenho que gravar um vídeo aqui pra postar no meu Reels, gente. Ai, já me acostumei com o frio. Eu também. A minha mão já nem tá mais congelando. A minha... Finge que não. Finge que não. Então, e aí? Feliz de vir... Muito. Eu não sei se a gente vai vir aqui outra vez. Ah, a gente tem bastante tempo, né? Se a gente quiser... É, qualquer coisa a gente vem aqui outro dia pra tirar foto com outros looks. Não sei. Então, vamos lá pro outro lado gravar meu vídeo aqui. E a Maria Luiza quer ir no... Eu quero ir ali em cima. Você não quer ir no memorial? Ah, é. A gente também quer ir. A gente vai. Depois a gente sai daqui e vai lá. Chegamos, gente. Onde meu pai quis vir tirar foto. Pronto. Bota foto aí dele. E do lugar. Tadã. Agora eu vou tirar minhas fotos aqui. Essa parte aqui, quem vai tá gostando de assistir é a Tia Aline. Que é essa rua aqui. Apare... Não aparece em The Crowns? Essa rua? Acho que todo. Acho que não. Tudo isso aqui. Olha. Muito linda. E elas nem questionaram a gente não ter ido no negócio, né? Que negócio? Do curso. Apf. Eu gravando aqui e você falando. Gente, nós perdemos o ônibus pra ir lá no negócio de boas-vindas. Estava atrasada. A culpa não é enorme. É. Estava atrasada, aí a gente ia chegar atrasada e a gente desistiu. Então, aí nós já colocamos aqui no Google Maps pra onde é o memorial da princesa. E aí a gente vai ter que seguir essa rua ali. Tá vendo? E aí a gente chega lá. Bem simples. O que é aquilo ali? Que eu não sei. Olha. Parece um arco do triunfo, não parece? Gente, a Varela Rita escutou um português. Eu fui lá tirar um foco. Aí eu, o cara, quem sorrir pra foto vai ganhar um picoléu. Brasileiro. Aí eu, vamos pedir pra tirar uma foto nossa. Por quê, gente? Eu não confio em pedir pra gringo porque eu já vi casos das pessoas saírem correndo com o celular dos outros. Aí como eu vi que era um brasileiro turistano e era família... Era uma família. Tipo, várias pessoas. Aí eu falei, vamos pedir pra tirar uma foto nossa juntos. E deu certo. Não porque roubaram o nosso celular. O cara estava com um milho de casacos atrás. E eu lá... Então, ele não vai querer nosso celular. Ele falou assim, pode ficar com isso daí. Nós viemos até uma fonte, né, que tava falando não sei o quê. A gente tava achando, tipo, fosse uma fonte... Uma fonte. A gente achou que fosse um chafariz. Era com água, era tipo no meio de um mar. No mar não, no meio do lago. Assim, uma coisa assim. Gente... Peraí. Agora vamo lá perto da fonte. Vai, tira uma foto na fonte. Ó. Tch, 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 tch. Agora deixa eu tirar foto. Que ódio. Agora a gente vai comer, Igor. Comer. A gente deve ir lá no Shake Shack, não é isso? Isso. Agora como a gente vai chegar lá? Eu não sei. Gente, a gente tá pegando muito ônibus. E cada ônibus é 1,70. Preocupante? Eu não sei. Gente, nossa primeira vez vendo o Big Ben dessa vez. E a gente vai tirar uma foto. E a gente vai gravar um videozinho na cabine telefônica também. Ó, vocês estão sendo os meus olhos. Tamo almoçando cedão, hein? Ó. Mostra a hora. Bem cedo. Eu nunca provei esse hambúrguer daqui. Do Shake Shack. Então vou experimentar. Tá bom. Agora a Maria Luiz Influencer vai entrar em ação. Ela vai fazer um unboxing pro Instagram privado dela. Instagram privado do mês 22. E eu vou gravar ela fazendo o vlog e o dela. Oi, amigas. Vou mostrar pra vocês o unboxing da minha bolsa. Querida do coração. Que eu vim atrás dela. E acabei comprando outro modelito. Ó. Eu ia comprar aquela tradicional. Mas acabei comprando. Não, gente. Olha isso. Olha isso. Sério. Depois do nosso dia super longo. Chegamos em casa. E aí, gente. Tomamos um banho. Lavamos o cabelo. Coloquei aqui um moletom. Por quê? A gente foi no mercado. Eu não gravei pra vocês. Porque a gente tava, tipo, muito enrolado. Não sabíamos o que a gente ia comprar. As lojas fecharam muito cedo hoje. Então a gente foi, tipo, numa conveniência. Mas a gente comprou bastante coisa. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. A gente comprou, tipo, coisas que eu acho que vai dar pra gente tomar café da manhã essa semana inteira. E preparar, tipo, um macarrão que a gente comprou. E agora a gente vai ter que ir lá na cozinha guardar. Gente, eu tô cansada. Tô com sono. Gente, a Maria Luiza tá surtando. Gente, essa era a bolsa. Assim, eu queria ir pra faculdade uma ISL, né? Uma da Samorã. Mas eu sou humilde. Você é humilde. Olha, gente. Eu amei esse acabamento. A Maria Luiza queria a mais simples. Só que eu amei muito essa. Na hora que eu entrei na loja, eu falei... Olha, ela vai ligar pra tia Lini. Nossa! Que bom tia Lini. Vamos lá, gente. Vou pegar aqui nossa chave. As compras de geladeira. E a gente vai deixar, tipo, um alho aqui no nosso quarto. Gente, olha o que nós compramos. Isso aqui parece ser bem tradicional, né? É, da marca do mercado. Cornflakes. Let's go. Ai, que vergonha, gente. Toda hora que sai desse quarto, é um desespero. Gente, eu não mostrei pra vocês a cozinha. Porque nós encontramos uma amiga. Uma amiga. Vem cá contar sobre. Fizemos nossa primeira amiga. Meu chinelo tá virado? Tá virado. Ai, desculpa, mãe. Ela tá em casa bem ruim. Você vai nem saber. Aí, nós fizemos a nossa primeira amiga. Gente, ela é muito legal. Ela é do Taiwan. E aí, a gente ficou conversando uma hora. Tipo assim, gente, o meu inglês, por exemplo. Eu não sou muito boa em vocabulário. Mas eu tava entendendo as coisas que ela tava falando. Tipo, como ninguém... Não é língua nativa de nenhuma das três. A gente vai falando, tipo, as coisas que a gente não sabe. A gente pesquisa e vai se virando, né? Teve uma hora que a Maria Luiza tava falando um negócio. Nem eu tava entendendo. Nem eu tava entendendo. A gente fica, tipo, perdida. Aí, ela olhou. Nessa hora que eu falei que eu não tava te entendendo. É porque ela olhou assim pra mim. Ela fez uma cara de assustada. Ai, eu. Não te entendo. Tipo assim, às vezes a gente vai falando rápido e aí fica perdida também. Aí, gente... Muito legal. Adorei pra ela. Eu adorei. Aí, a gente marcou de ir pra aula amanhã porque ela tá estudando na mesma escola. Eu acho que a gente não vai ficar na mesma sala porque eu acho que o inglês dela é muito melhor que o nosso. Não fala isso. Ah, eu não falo assim. Gente. A gente vai descobrir amanhã. No nível de cada um. Mas, pelo menos, a gente conseguiu conversar. Gente, ela estranhou algumas coisas aqui. A gente... A gente ensinou ela como a gente faz nosso arroz brasileiro. É quando eu atendi o telefone. Ah, é. Aí, o pai da Mariluza ligou pra ela. Aí, ela, tipo, atendeu. A Mariluza atendeu e começou a falar português. Aí, ela fez assim pra mim. Tipo, estranhou muito, sabe? Nós vamos dormir agora. Deixamos nossas coisas lá na cozinha. E eu acho que vou encerrar esse vlog por aqui. Então, eu não sei se amanhã eu vou ter coragem de gravar na aula. Eu acho que não vai poder clicar na aula, mas lá no curso pode. É. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Estamos muito felizes aqui em Londres. E aí? Estamos amando. A gente chegou ontem uma pessoa e hoje estamos outra. Enfim, beijão. Até o vlog de amanhã. E fiquem tranquilos, gente. Não vai ter só vlog porque estamos aqui com várias ideias de outros vídeos pra fazer aqui. Tchau!